E olha só, crime durante a madrugada no litoral do estado, um homem foi executado com cerca de 30 tiros. É isso mesmo! Ao vivo a nossa repórter Verônica Costa tem detalhes pra gente sobre esse caso. Apurado, ó, agora por ela, com exclusividade na telinha do Balanço Geral Manhã. Vem pra cá, Verônica, vem pra cá. Quais os detalhes? Meu Deus, é a violência gritando de novo aí do litoral do estado? É com você. Olá, Tracy. Bom dia, você que nos acompanha mais uma vez aqui. Exatamente, Tracy. Olha, informações que chegaram aqui disseram que dois homens chegaram em uma motocicleta na casa da vítima do Paulo Gabriel, um jovem, e bateram na porta. Ele não abrindo a porta, eles arrebentaram e invadiram a casa dessa vítima e com pelo menos 30 tiros executaram. Segundo o perito, que esteve no local do crime, foram usadas armas de calibres diferentes para cometer o crime. Nós temos uma fala dele comentando sobre esse crime no município de Luiz Correia, que aconteceu essa madrugada. O cenário clássico de execução, onde nós percebemos aqui que a vítima não teve nenhuma chance de defesa, pelo menos não foi encontrado nenhum vestígio que indicasse isso, algum expulso de defesa. E a vítima, a gente constatou no corpo da vítima pelo menos 30 lesões entre entradas e saídas de projetos de arma de fogo e acredita-se que pelo menos dois calibres distintos. Após o exame cadavérico, onde nós poderemos acompanhar e tirar outras informações que talvez tenham gerado algum tipo de dúvida, mas após esse exame o corpo vai ser liberado para a família. Bom, como você viu, foi durante essa madrugada, ainda não está fechado todo o laudo, todo o relatório da polícia para desvendar o desfecho desse crime que aconteceu durante a madrugada, em que dois homens chegaram em motocicleta, segundo informações, bateram na porta da vítima, ela não abriu, eles arrebentaram, eles disseram que era da polícia para que a vítima abrisse a porta, ela não abrindo, eles arrebentaram, invadindo e executaram esse homem, o Gabriel, com pelo menos 30 disparos de arma de fogo durante essa madrugada no município de Luiz Correia, no litoral do estado do Piauí. Três. Verônica, mais um caso, eu vou pedir aqui ao diretor de imagem, para ele dividir tela com a gente aqui, para a gente poder conversar, divide tela aqui, para eu conversar com a Verônica, Verônica, esse tipo de caso, dá para dividir? Eu vou para essa? Dá certo? Divide aqui tela com a Verônica, para a gente conversar, para o telespectador ver a gente direitinho, vamos dividir tela? Verônica, esse tipo de caso, ele segue acontecendo, essa dinâmica de crime, ela está aí, não está ao vivo comigo? Essa dinâmica, ela é comum. São criminosos que seguem rastros de outros criminosos ou rivais de facção, e eles costumam, Verônica, fazer isso. Eles chegam na casa desse investigado e batem a porta. Isso chega a ser cômico, né, Verônica? Pois é, é uma observação que a gente tem feito, que a gente comenta nos bastidores que antigamente, nós observarmos que eles montavam aquela casinha, esperavam na esquina, numa praça, encontrava e cometia o crime, agora não. Eles estão indo na casa da vítima, estão cometendo o crime, já está virando, vamos dizer que uma moda, aqui na região, está devendo alguma coisa para o crime, eles vão até a casa da vítima e cometem o crime. O acerto de contas é dentro da residência, gente, olha só, é um modus operandi, Verônica. Semana passada, a gente viu que simplesmente os criminosos foram lá, bateram na residência do rival, o rival abriu. Olha só. Chega a ser cômico, Verônica, é claro que é mais um crime a ser investigado pela polícia, muito obrigada. Exatamente. Você tem prioridade aqui dentro da nossa programação, então qualquer novidade volta aqui, combinado? Você ainda volta nessa edição com prestação de serviço, não é verdade? Volto sim. E lembrando que ao longo da programação aqui da TV, a gente traz a matéria completa, informando direitinho o desfecho do crime, provavelmente no balanço geral já do meio-dia, você poderá acompanhar o desfecho desse material que aconteceu durante essa madrugada na cidade de Luiz Correia. Tá aí, Verônica, você sempre ávida por informação em cima do fato, muito obrigada pelo seu profissionalismo, a gente te aguarda aqui ainda dentro dessa edição.